Música Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber Onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar E as estrelas Vão me guiar Música Se eu não te amasse tanto assim Talvez Perdeça os sonhos Dentro de mim Vive-se na Escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez Não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Música 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 Hoje eu sei Eu te leio O vento de um temporal Mas Fui mais Muito além Do tempo Tudo vendo a pau Dos desejos Dos desejos Um beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas E as estrelas Dão um sinal Música Se eu não te amasse tanto assim Talvez Desperdeça os sonhos Desperdeça os sonhos Dentro de mim Música Vive-se na Escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Por onde eu vim Dentro do meu Coração Música Olá, olá, tudo bem? Boa tarde! Oi, Murilo! Tudo bom com você? Oi, Rô, tudo bem? Drica Cris Kizi Tudo bom, Cris? Beleza? Vamos de música, vamos lá Nara Leão pra vocês Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro Em qualquer botiquim Eu entro Se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiseres saber Se voto Diga que sim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim Tenho um violão Tenho um violão Pra me acompanhar Tenho muitos amigos Eu sou popular Tenho uma madrugada Como companheira A saudade A saudade me dói Do meu peito me roi Eu estou na cidade Eu estou na favela Estou por aí Sempre pensando nela Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro Em qualquer botiquim Eu entro Se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se volto Diga que sim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim Mas só depois Que a saudade Se afastar de mim Tenho um violão Pra me acompanhar Tenho muitos amigos Eu sou popular Tenho a madrugada Como companheira A saudade me dói No meu peito me roi Eu estou na cidade Eu estou na favela Estou por aí Sempre pensando nela Eu estou por aí Sempre pensando nela Eu estou por aí Eu estou por aí Eu estou por aí Eita, nós! Vou fazer uma música minha e entrega Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fala! 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 Amém! Fala! Fala! Fecha os olhos Hoje eu quero Que não veja o dia amanhecer Não demore, quero beijo, quero tudo, quero teu prazer O que é que eu posso fazer com todo esse amor por você? Não quero sobreviver, morreu de amor por você O que é que eu posso fazer com esse jeito de amar? Não toque te provocar, todo dia estar Não levante, puja a hora, não importa, a porta vai bater Quero e colo, toda vez que vai embora, fico sem saber O que é que eu posso fazer com todo esse amor por você? Não quero sobreviver, morreu de amor por você O que é que eu posso fazer com esse jeito de amar? Não toque te provocar, todo dia estar Na neblina da noite escura que você chegou A magia da entrega segura do meu coração O que é que eu posso fazer com todo esse amor por você? Não quero sobreviver, morreu de amor por você? O que é que eu posso fazer com esse jeito de amar? Não toque te provocar, todo dia estar Oi gente, tudo bem? Oi Chico, Oi Everaldo, Milene, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia Obrigada pela presença de vocês Instituto Beleza, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos lá, vamos lá, vamos de música Então essa minha, acabei de tocar, entrega Se você quiser, você entra na plataforma digital A melhor que você acha Pode ser o Spotify, o Deezer, o iTunes Qual você quiser, o Tida ou qualquer um E aí você pode escutar as duas versões completas que tem A versão do disco Glau.g E a versão do DVD e CD Glau Piva Show, o filtro dos sonhos Então se você quiser conhecer a música completa, gravadinha, bonitinha É só ir lá na plataforma digital, beleza? Coloca o meu disco lá, faz uma playlist lá com Glau Piva Que aí você me ajuda também nas visualizações Tá bom? Vamos lá então, mais uma música Zeca Baleiro, vamos lá Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que é top, eu moldo eu magrela na passarela Eu tava só, sozinho É solitário que o paulistão Que o cana sonora que caiu o pão Tava mais bobo que banda de rock Que o palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo o tempo, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto te ama Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na palpa do vizinho e desejar bom dia E beijar o português na padaria Onde eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na palpa do vizinho e desejar bom dia E beijar o português na padaria O que é 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 o que Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que é top model, eu matei ela na passarela Tava só, sozinho Solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano Não é mesmo o que banda de rock, que um palhaço do circo Rostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Você do nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que 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 te ama, que tanto te ama Que 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 te ama, que tanto tanto te ama Por isso hoje eu acordo com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar enquanto beijo pra daria Hoje eu acordo com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia E beijar enquanto beijo para daria Mama, ô mama Quero ser seu, 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 papá Mama, ô mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu, papá Eita Muito bem, muito bem, Zé Cabaleiro Minha mãe Aldaísia chegou, Dado Lins Aiser, acho que é Aiser Robson, tudo bem? Alcides, tudo bom? Sejam todos bem-vindos Quem tá aí vai falando um oi aí pra nós Mesmo quando tudo perde um pouco mais de alma Até quando o corpo perde um pouco mais de calma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço água na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que tudo isso é normal Do fim de ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo, o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para A vida não para A vida não para Ali, vamos fazer Já que eu tô em ré maior aqui Eu já vou fazer uma do Wanderley Que eu gosto muito Vamos lá Viu meu sentido confundido e iluminado Viu o sol iluminará Quando viu você Viu a tarde inteira, sexta-feira, feriado Esperando amor chegar Prazer, você Você chegou Querendo Tudo que o tempo não te deu E que lembrou de você Sem saber que você já sou eu Agora não entendo O meu relógio, o amor, tirou Mas é que o meu coração Tá batendo mais forte Que você chegou Viu meu sentido confundido e iluminado Viu o sol iluminará Quando viu você Viu a tarde inteira, sexta-feira, feriado Esperando amor chegar e trazer você Você chegou Querendo tudo que o tempo não te deu Querendo tudo que o tempo não te deu E que levou de você Você já sou eu Agora não entendo Agora não entendo O meu relógio, o amor, tirou Mas é que o meu coração tá batendo mais forte Por que você chegou 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 Sei que o meu coração tá batendo mais forte Porque você chegou Ei, coisa boa! Essa é Wanderly E acabou de acabar a bateria do meu violão Vamos por outra, rapidão Vamos lá Ah, não Que foi? Vamos lá Prontinho Bateria colocada A Julia está mandando um beijo Beijo! Beijão pra vocês Vamos lá Sérgio Zá Tudo bem? É Sérgio Zá? É, é Sérgio Zá Tudo bom, Sérgio? Seja bem-vindo Vamos lá Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais É até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter movido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é A cada um cabe alegria A cada um cabe alegria E a tristeza que vier O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Trabalhado menos Eu fiz no sol se pôr Eita, coisa boa Deixa eu ver aqui Osmar, Feltrin, tudo bom Fernandes, Devair, tudo bem Alcides Ferreira Castro Murilo O Chico O Sérgio O Alcides Fernandes A Devair Eu falei errado E o Osmar, Feltrin Aqui o Dado Lins Obrigada, Dado O Vital, querido Vital, prometi pra você Que eu ia cantar um parabéns Vamos cantar um parabéns Pra todos os aniversariantes Do mês de maio E especialmente pro Vital Que faz aniversário Agora no dia 31 de maio Vamos lá Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns Muitas felicidades Muita saúde Muita coisa boa Tá bom? Um beijão pra você Vital E pra todo mundo Que tá fazendo aniversário Esse mês aqui Isso aí Vamos lá Mãos de música Vou fazer uma música minha Beleza? Vou fazer Somos Um Vamos lá Sem perceber Me vi assim Perdida no meu pensamento Livre com você O seu amor É ruim Somos Nada mais Sua presença Me faz bem Forte e cheia de saudade Como não amar O seu sorriso Vai além De tudo que eu já vivi Também é mágico esse seu olhar A visita Do seu amor Em mim Me abriga Afasta o que é ruim Somos Nada mais Essa distância Não pode afetar Tudo de lindo Que a vida nos dá Tem muitos motivos Pra gente Seguindo o caminho Do amor Os seus sentimentos São partes Dos meus E na nossa história Um beijo é o céu Eu sempre me perco Em você Com caneta Poesia E papel A visita Do seu amor Em mim Me abriga Afasta o que é ruim A visita Do seu amor Em mim Me abriga Afasta o que é ruim Somos Nada mais Boa noite Boa noite Boa noite Oi Sérgio Tudo bem? Arte e patrimônio Tudo bom? Eliana Querida Tudo bom com vocês? É isso aí Obrigada Murilo Murilo tá dizendo aqui Que a música é linda Também gosto Mas ó Vou deixar aqui pra vocês Uma surpresa aqui Dessa semana Você que ainda não se inscreveu No meu canal do Youtube Se inscreva já Já se inscreva Não vai esquecer Porque aí você vai receber A notificação Que essa semana Eu vou colocar um vídeo Um vídeo que não é O videoclipe Glaupiva lá No vídeo e tal Mas é um vídeo bacana Que eu fiz E eu vou lançar Essa semana A música Somos Um Então você que ainda Não conhece Você que ainda Não sabe Do meu canal do Youtube É só você ir lá Glaupiva Oficial No canal do Youtube Se inscreva E aí toda vez Que eu postar Algum vídeo Por exemplo Essa live aqui Eu vou postar Na segunda ou terça-feira Eu já coloco Na live no Youtube Aí o pessoal me pergunta Por que você não faz A live no Youtube Porque tenho que fazer Pelo notebook Porque eu não tenho Mil inscritos E quando a pessoa tem Eu não quero comprar Inscritos Entende? Muita gente compra Inscritos Pra poder Ter mil Pra poder fazer no celular A gente só consegue fazer Através do smartphone Se a gente tiver De mil inscritos Acima Então é o seguinte Eu gosto de ter Os meus fãs Não gosto de comprar Fãs Comprar pessoas Ou comprar robôs Então por isso Eu peço pra vocês Se inscrevam no canal Vocês vão aumentando Lá tem 700 e pouquinho Quando chegar em mil Aí eu faço as lives Pelo Youtube Porque não dá Pra fazer pelo notebook Porque Fica um pato lá Horroroso Uma voz bem feia E tal E pelo celular Fica bacana Tá bom? Então por enquanto Eu vou fazer E alguns dias Também vou fazer Pelo TikTok também Que o TikTok Já me liberou Pra eu começar A fazer as lives Também pelo TikTok Mas aí eu faço Lives curtinhas Assim só pra falar Um oi pro pessoal mesmo Tá bom? Então você que não Se inscreveu ainda No meu Youtube Se inscreva lá No Youtube Acione o sininho Das notificações Porque senão Você não recebe As notificações também Acione o sininho Da notificação E pra você receber Todos os vídeos Então não esqueça Que essa semana Eu vou fazer o lançamento Da música Somos Um No Youtube Ah Glau Mas vai tá lá no Spotify Já? Não Ainda não Porque eu só vou Olha lá O Vital já se inscreveu Já O Vital Barbosa Já se inscreveu Então é o seguinte Eu não vou fazer O lançamento ainda Não vou colocar no Spotify Porque essa música Vai ser integrante Do EP Que eu vou colocar Mais pra frente um pouquinho Que eu já tô terminando De gravar o EP São quatro músicas Somos Um já tá pronta E aí as outras duas também Falta só uma Pra eu terminar Terminando o EP Aí eu coloco ele todo Com as quatro músicas Lá no Spotify Porque aí já vai De uma vez só É... Com o nome do EP Beleza? Então mas Como o pessoal tá pedindo Puxa vida Põe uma música nova Põe uma música nova É... Então eu vou colocar A Somos Um Pra vocês curtirem E aí vocês já Podem compartilhar Com seus amigos também O link da música Obrigada Vital Por você ter Já se inscrito no canal Tá bom? Então Essa é a Somos Um Música de minha autoria Vamos lá Vou fazer mais uma canção Pra vocês Essa semana eu postei No TikTok O pessoal gostou Pra caramba Não se admire Se um dia Um beijo a flor invadir A porta da tua casa Lhe der um beijo E partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade doce Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim Te mando um monte de beijo Te mando um monte de beijo Te mando um monte de beijo Eita música boa Obrigada Vital Deixa eu fazer uma propaganda sua aqui Vital O Vital O Vital é um grande artista Um grande artista plástico Ele faz quadros sensacionais Inclusive conversamos ao telefone Vital E aí o Vital mora em Pernambuco Se eu estiver falando alguma besteira aí Ou Vital você vai me falando Vital mora em Pernambuco E ele é um cara excepcional De uma criatividade De uma sensibilidade artística Não tem palavras E aí se você quiser uma tela digital Ou pincel Você que escolhe Você entra lá no Vital Barbosa Lá no Facebook Que se você quiser mandar algum endereço também Viu Vital? Pode mandar aí algum outro endereço Você entra pra você ver as maravilhas Que o Vital faz O Vital vem de quatro pra fora do Brasil É sensacional Então de repente você Que é um quadro digital Como ele me explicou Ele manda o quadro pra você Pelo e-transfer E aí você imprime na sua cidade O quadro E ele te passa todas as informações Como imprimir no papel certo Fazer a tela correta No tamanho tudo certinho Né Vital? É isso aí Então se você quiser Ter um quadro maravilhoso Personalizado lá na sua casa Aí na sua casa É só você falar com o Vital Beleza? Vital Barbosa Ó Aqui no Instagram Ele tá como Vital Barbosa Ponto Artista Visual É isso aí Tá bom? Um beijão pra você Vital E obrigada por você ter se inscrito Vamos lá então Vou fazer uma Adriana Calcanhoto Faz tempo que eu não faço Nada ficou no lugar Eu quero quebrar essas tícaras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar a sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar o seu jogo Eu já arranhei seus discos Que é pra ver se você voltar Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir a sua vida Queria falar a sua língua Eu vou escrever no seu muro Eu vou violentar o seu gosto Eu quero roubar o seu jogo Eu já arranhei seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Oiê, tudo bom, Mari? Você tá bem? Você tá bem? Muito obrigada, viu? Pela presença Obrigada, Murilo Murilo tá falando aqui Que é a primeira vez que ele me vê cantar essa música Essa música, Murilo Quando ela fez sucesso Assim, eu na noite, né? Shopping, casa noturna e tudo Era tipo de cantar duas vezes por noite Assim, no mínimo, né? Fiz muito sucesso, né? Muito, muito, muito É um barato, né? Quando as novelas faziam sucesso E as pessoas levavam a música junto, né? Com o sucesso da novela Era bem legal Fala, Júlio! Tudo bem com você? Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Espalham pelos espelos Perto de uma mulher Seus sogrados Seus dentes e seus sorrisos Seus dentes e seus sorrisos Então são mãos e braços Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele, barriga e seus laços São armadilhas Eu não sei o que faço Aqui de palhaço Segundo os seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem, não Garotos como eu Seus dentes perto, perto de uma mulher Seus sogrados Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem, não Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos não resistem aos seus mistérios Perto de uma mulher Seus sogrados Perto de uma mulher Seus sogrados Júlio Sempre passo aí perto da rua Carijosa E lembro de você Você canta Sapato Velho do Roupa Nova? Eu até canto, mas pra cantar Sapato Velho Preciso estudar assim o violão bem legal Porque Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos Um jeito de herói Nossa, lá em cima Então é o seguinte Eu não consigo fazer Porque é um acorde por meio segundo Então tem que estudar Pra ficar bem bonita a música Gostaria de ouvir Caderno do Toquinho Olha, Dado É o seguinte, o caderno Eu canto Professor Mas assim Não sei nem se eu vou lembrar direito não Só pra ver É a outra versão Fui eu que fui seguido Por vocês de um rabisco Até o bem a mão Em todos os desenhos coloridos Você está A casa A montanha Duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Fui eu que fui o seu colega Seus problemas ajudou a resolver Sofriu também nas provas bimestrais comigo Eu sei Foi sempre o seu convidente e fiel Se meu pranto molhou o seu papel O que você ensinou Pra vir comigo Ficará gravado O prazer A vida segue sempre em frente O que quiser te fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Um minuto Se querer É uma versão diferente Que eu acabei decorando Porque me pediram essa versão Na época E aí eu acabei decorando Essa música Com a letra diferente Daquela que ele fez Assim como Aquarela não era aquarela Ele fez uma letra E aí a letra pegou mais Na cabeça dele E acabou pegando Ficou sucesso também Vou fazer aquarela Já que você pediu o toquinho E você lembra do Claudio Nucci Um dos autores Do sapato velho Elogiando a gente Entre minhas palavras Soluz Claro é Lógico É isso aí O Claudio Nucci É o cara Inclusive ele tava lá No Space Blues Essa semana passada Eu tava vendo as fotos Do Space E ele tava lá Vamos fazer aquarela Ah lá, Tatiana Tá pedindo aquarela Ó, vou dedicar aquarela Pro Theo e pro Eike E Tati E o Theo Tá melhorzinho? Nós vamos rezar por ele Daqui a pouco, tá? Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis letras Eu faço fazer um castelo Com o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se passou chover Vai, norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Istambul Vendo um barco a vela Branco navegando É tanto céu e mar Com o mesmo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Nós regredar Tudo em volta Colorindo Com suas luzes A piscar Basta imaginar Que ele está partindo Serenuído Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio De partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem Com a vida De uma América a outra Consigo passar um segundo Giro-se mais com um passo Vira um circo Eu faço um mundo Um menino Caminhando Chega no muro E logo em frente Esperar pela gente O futuro E o que está E o futuro É uma sonave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem tem verdade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois Por vida A rir ou chorar Nessa estrada Nessa estrada Não nos cabe Conhecer Ou ver O que virá E o fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Anos fundos Numa linda passarela De uma aquarela Que de fim Vidas colorirá Vidas colorirá Uma folha Qualquer Eu desenho O sol Amarelo Vidas colorirá Vidas colorirá Vidas colorirá Vidas colorirá Ei, coisa boa, né? Aquarela é linda Deixa eu ver O Júlio falando O som desse violão Seu me encanta Obrigada, obrigada É... Professora, boa noite Canta Adriana Calcanho Tá ainda bem Entrega, sinal Ó, eu já cantei Adriana Calcanho Outra, agora em pouco Não cantei ainda bem Entrega, já cantei E sinal Dá pra cantar ainda E você lembra Do Claudio Lute E tal Aqui já respondi Aí A Tati Tá falando Nossa parela É ótimo Obrigada, Fábio Aqui É... É que Se eu vir aqui Peraí Tô tentando Descer aqui Ai, caramba Pronto Aqui Deixa eu ver aqui O que a Tati falou Ele tá na UTI Tati, é isso? Deixa eu ver aqui Deixa eu subir É que esse celular Ele não me responde Eu faço o negócio Ele tá na UTI Mas ele tá ouvindo, né? Então a gente vai Rezar pra ele daqui a pouco Falando nisso Pra quem nunca Entrou nas minhas lives No finalzinho A gente faz uma oração Pra todo mundo intencionar Mandar luz Pra quem quiser Pras pessoas Pro planeta E vai ficar bem Vai ficar bem sim Viu? Falei com a sua cunhada Ela falou que também Você tinha falado Que ele tava melhor Um pouco também E a gente também Vai rezar Você vai ver como Que amanhã Ele já vai tá ótimo Deus é tudo Na nossa vida Leandro Costa Obrigado Jujo Vargas Jujo Vargas Maja Cafran Maja Eu vou chamar de Maja Beleza? Eu sei que a Flana Entrou Afrano Motos Salve Afrano gosta de Sinal também Eu vou fazer Sinal é a segunda canção Do meu EP Então é isso A gente já vai fazer Sinal Vou fazer Sinal agora Pra vocês já irem também Curtindo ela Mas logo também Vou fazer um videozinho Daqueles pra ir postando Não esqueça Hein gente Não esquece Entra lá no meu Youtube Glaupiva Oficial Se inscreva Essa semana tem o lançamento Da música Somos Um No Youtube Beleza? Não é um vídeo lá Aquele vídeo cheio de Glaupiva Mas é um vídeo bonito E pra poder colocar a música Pra vocês já ouvirem E nas plataformas Só depois Depois do Talvez no meio do ano Tá bom? Vamos lá Vou fazer Sinal Ele tá melhorando Lógico Téu é todo forte Um beijo Téu Sinal Vamos lá Galpiva Fala Fala Conta o seu dia Tu cheia de saudade Deixa a melhor música Pra depois Sentar E abre o nosso vinho Tô cheia de carinho E lembra aquela história De nós Todos os sonhos de amor E um dia E um dia imaginei São reais Sempre que estou com você O meu mundo O meu mundo vai tão além Muito além Me conta o seu dia Tô cheia de saudade Deixa a melhor música Pra depois Sentar E abre o nosso vinho Tô cheia de carinho Veja aquela história De nós Das nossas viagens De amor Não esqueço De um só lugar Céu e mar Tudo entregue A mim É sinal Que você Chegou Pra ficar Conta o seu dia Tô cheia de saudade Tô cheia de saudade Deixa a melhor música Pra depois Sentar E abre o nosso vinho Tô cheia de carinho E lembra aquela história De nós Duas Sinal de Laupiva Logo, logo, logo Também vou postar ela No YouTube Muito bem O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer Ainda bem Vamos lá Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada Por mim Quem dava Eu não tava Afim Até Desacreditei De mim Meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz Você que me faz Fim Você que me faz Você que me faz grande Marisa, grande, para quem nunca viu o clipe dessa música, o videoclipe, ela dança com o MMA lá, o Aranha, como é o nome dele? Lembra para mim? Anderson Silva, ele não é dançarino, né? Então ela, quando ligou para ele, ela conta a história, quando ela ligou para o Anderson, o Anderson falou, mas eu não sou dançarino, ela falou, mas é exatamente isso, eu não quero um dançarino, eu quero um cara com a sua cara, com o seu porte e eu quero dançar com você, se você aceitar. E aí foi feito o videoclipe maravilhoso em preto e branco, a coisa mais linda, um bom gosto, uma coisa linda, para quem nunca assistiu o videoclipe dessa canção, ainda bem, de Marisa Monte, assista, você não vai se arrepender, é uma obra-prima. Fábio Menezes, tudo bem? Bom, vamos lá, já fiz sinal, já fiz a entrega, o Murilo pediu, tudo vai passar, beleza? Vamos fazer então, tudo vai passar de clã ao piva, é só você ir lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Tidal, aquele que você mais gosta e bota eu lá na sua playlist, que eu sei que você tem, certo? Bota eu lá. E aí você tem essa canção que chama Tudo Vai Passar como single, beleza? Amarelinho lá, capinha amarela. Entra um momento difícil de se viver Um momento que muda a história e o mundo das coisas Do jeito que o mundo andou não dá mais pra parar Me pego pensando em como tudo vai ficar Vem, vem me dar a mão Não posso andar mais sozinha, tô perdendo a razão Vem, tudo vai passar A vida junto com você faz a sorte chegar As ruas parecem estar na maior solidão Os rostos não mostram sorrisos, não consigo enxergar O tempo escorre das mãos, é tudo tão estranho O amor quando isso acabar será de outro tamanho Vem, vem me dar a mão Não posso andar mais sozinha, tô perdendo a razão Vem, tudo vai passar A vida junto com você faz a sorte chegar Vem, vem me dar a mão Vem, vem me dar a mão Não posso andar mais sozinha, tô perdendo a razão Vem, tudo vai passar A vida junto com você faz a sorte chegar A vida junto com você faz a sorte chegar A vida junto com você faz a sorte chegar É isso aí, pandemia ainda não acabou, né? Pra quem ainda acha que acabou e que pode ir pra rua e pode fazer o que quiser e tal Comece a ver as estatísticas, né? E muita gente doente, muita gente passando mal Muita gente morrendo ainda, né? Por conta da covid E é isso, a gente precisa ainda ficar esperto com essa doença, né? Principalmente porque existem as possibilidades, né? De outras cepas e a gente precisa se cuidar, certo? Antônio Célio Piva Meu parente, tudo bem, Piva? Tudo jóia, vamos lá Obrigada aí pela audiência, viu? Pessoal do Glau Piva Piva do Facebook E o pessoal aqui do Glau Piva no Instagram Eu quero convidar vocês Eu sei que o pessoal do Instagram já sabe Porque eu tô postando os rios aí Pra todo mundo curtir os vídeos Fazendo vídeos curtos, né? Às vezes metadinha da música só e tal E não é só a música minha Postando também todos os covers que eu faço Fazendo uma graça e tal Então, quero convidar você A fazer parte do meu TikTok, certo? É só você ir lá no Glau Piva, ok? Entra lá, procura Glau Piva Clica lá, me segue A pessoa fala Mas eu vou fazer um TikTok? Mas o TikTok é a atração do momento, né? Porque você, veja bem O TikTok foi feito E aí o Instagram já copiou o rios, né? Que são vídeos curtos e tudo O Facebook já copiou o rios Que é a mesma empresa, né? E o YouTube já tem o Shots, né? Que é um tipo de vídeo curto também Como o caso do TikTok Só que o TikTok é mais completo Porque ele foi o primeiro Então, ele tem mais opções e tudo E você consegue ver informação de tudo Não é só porcaria, não é só Porque o pessoal fala Ah, mas só tem brincadeira Só tem palhaçada e tal Não tem, não Quando você faz o TikTok Você coloca lá as suas intenções, né? Você quer artes Você quer esporte Você quer comida Então, tem muita coisa boa Receitas rápidas e tal Que é o que a gente quer Receitinha rápida, né? Que a mulher fica falando, falando, falando Até ela falar, já fiz a comida Então, se você fizer um videozinho Se você assistir um videozinho de 3 minutos Então, é legal Faz um TikTok aí E me adiciona Segue lá no TikTok, beleza? Quero fazer aqui o merchan Da Hyper Pro Cordas Hyper Né? Pra ukulele, essa branquinha aqui E pra violão Que são as cordas maravilhosas que eu uso Pra violão de nylon Pra violão de aço São as cordas que duram mais Hoje em dia, no momento São as cordas que tem um som brilhante E é isso Eu quero agradecer a Hyper pelo apoio Das propagandas, né? Das lives e tudo E também Pro 3000 Multimeio Usando o meio desplugado E Rádio Miss Que é uma rádio online Que tem uma seleção de músicas Maravilhosa E Yara Robert Tudo bem? Boa noite, boa noite Seja bem-vinda Tony Flávio Ambra Seja bem-vindo também Vamos lá? O que a gente vai fazer? Ah, eu vou fazer um Tribalistas Vamos lá Boa noite 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 Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. A gente cantar e a gente dançar e a gente não se cansa. De ser criança, a gente cantar e a nossa velha infância. Seus olhos, meu parão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos. Pense em você, vejo a me ser, me apego, eu me deigo. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. Que a gente cantar e a gente dançar e a gente não se cansa. De ser criança, da gente ficar com a nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Você que tá aí e que pode compartilhar a live, compartilha a live com seus amigos pra dar um pouco mais de audiência. Apesar de que hoje a audiência tá muito boa. E eu não deixo vocês esquecerem que fazemos lives todos os últimos sábados do mês, certo? Se eu não me engano, o último sábado de junho é o dia 25. Então estaremos aqui novamente, dia 25 de junho, ok? Das 6h a mais ou menos 7h30, ok? Então eu espero por vocês também no mês que vem. E se você puder, compartilhe. Aqui no Instagram tem um aviãozinho. Você põe um aviãozinho e compartilha lá no seu story. Ou você pode também salvar o vídeo, ou você também pode compartilhar, depois salvar o vídeo e depois compartilhar, né? E aí, aqui no Facebook, é só você apertar aí, compartilha. Rapidinho você já compartilha. Então você me ajuda, por quê? Porque eu tô aqui pra cantar pra vocês. E quanto mais pessoas puderem me ver, mais pessoas vão curtir música boa, certo? Muito obrigada pela audiência. E hoje tá muito bom, muito gostando. Vamos lá. Então não esqueçamos, estamos aqui pelo Glaupiva Piva, no Facebook e pelo Glaupiva no Instagram, ok? E não esqueça de se inscrever no meu TikTok Glaupiva, pra você ver todos os videozinhos que eu tô postando praticamente todo dia. E também não deixe de se inscrever no meu YouTube, YouTube Glaupiva Oficial, ok? Se inscreva lá no meu YouTube. Pra você... E aí, clica no sininho, né? Porque senão você não recebe as notificações. Tá bom? Vamos lá, então. Vou trocar de violão. Não, não, não. Antes de eu tocar de violão, eu quero fazer uma... Que era pra eu fazer na outra live, acabei esquecendo. Quem mudou sem me olhar desse jeito? Agora vai ter que cuidar desse amor. Não tem mais jeito. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Toda vez que você vem faço festa, eu conto as horas pra poder te tocar. Fico pensando se eu te mereço, se eu te mereço. Afora a chuva cai, e nós dois aqui. Adeus de amor, adeus de amor. O tempo para quando a gente ama. Quero ver, no brilho desse olhar, no gosto do prazer, amar é mesmo assim, não vai mudar. Sou você, que me faz sonhar, que me faz viver, pra sempre vou te amar. Quem mudou sem me olhar desse jeito? Agora vai ter que cuidar desse amor. Não tem mais jeito. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Toda vez que você vem faço festa, eu conto as horas pra poder te tocar. Fico pensando se eu te mereço, se eu te mereço Agora a chuva cai e nós dois aqui Ardeu de amor, ardeu de amor O tempo para quando a gente ama Quero ver no brilho desse olhar O gosto do prazer, amar é mesmo assim, não vai mudar Só você que me faz sonhar Que me faz viver, pra sempre vou te amar Quero ver no brilho desse olhar O gosto do prazer, amar é mesmo assim, não vai mudar Só você que me faz sonhar Que me faz viver, pra sempre vou te amar Que mudou você me olhar desse jeito Uh, Vivete Parabéns, Vivete Opa, barulho Vou fazer aqui um pouquinho No violão de aço Pra gente fazer um Dá uma relembradinha aqui No rock and roll Que nada, vou fazer um reggae aqui pra nós Vamos fazer um melinho? Vamos? Vamos lá Uh, 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 uh Eu sei o que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só Sol, lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida, amor, a brisa Faz nossas brincadeiras Ao entardecer Que ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão A minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Seu pão é meu amigo Quero um presente e ar Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz do que está Vida, amor, a brisa Vida, amor, a brisa E paz Trocando olhar e sal A noite e ser Rir à toa é bom demais Mas olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Vem viver comigo Seu nome É o meu amigo Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Seu nome Seu nome É o meu amigo Seu nome Seu nome É o meu amigo Eita nóis Melim Um beijo pra todos do Melim É Falando uma coisa aqui que eu esqueci Esqueci que eu ia falar Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguindo em frente Ah, o Dado falou boa noite aí Mas eu acho que o Dado tá aí ainda O Dado, normalmente quando o pessoal pede aqui O pessoal pede, eu vou Eu vou mandando, se eu sei Eu faço, né É que às vezes o artista, ele prepara um Porque você falou agora há pouco, né Tô pra explicar pra vocês, que ele falou agora há pouco assim É a primeira vez que alguém toca um pedido meu Mas é que às vezes o artista Não é assim que nem eu, assim que tô aqui Que se errar tá tudo bem e tal O artista prepara um set list certinho e tudo E fica lá no palco, né E aí os produtores ficam vendo as mensagens e tudo Mas não tem essa interação Aqui não, aqui a gente tem interação A gente fala de política, a gente fala de religião A gente fala de amor, a gente fala de tudo De plataformas E também a gente Eu toco as músicas que eu sei Então se por um acaso você pede Pode pedir até o cantor Que fica mais fácil pra mim Porque às vezes aquela música específica eu não sei Mas às vezes uma daquele cantor eu sei Então dá pra fazer Inclusive eu vou fazer uma que o Fábio gosta Que é Chão de Giz De Zé Ramalho, vamos lá O que é Chão de Giz? No início dessa solidão Espalho coisas no chão de Giz A ver os levantes todos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A viúdes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Os sábado balás de canhão Os sábado balas de canhão Em n twicores existe o cupom e sim Há tantas violetas velhas sem flor e bril Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de velos Mas não vou gozar de cores, apenas um cigarro Nem vou me beijar, gasto assim o meu batom Agora tá com caminhão, a lona, a nocaute e outra vez Pra sempre fui acorrentada no seu calcanhar Os meus vinte anos de boy devem sofrer mim Freud explica, não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom Ando ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora, baby No mais, indo embora No mais Muito bom, muito bom Por falar em Zé Ramalho, ele vai fazer um show agora em julho Lá em Minas Em Varginha, na minha cidade amada É, o Zé é demais, né? Glaucio Setafarello, tudo bom? Seja bem-vinda Vou fazer mais uma aqui E a gente já vai começar a encaminhar pra nossa oração, beleza? Estou com vontade de fazer um capital inicial Vamos fazer Que tomo Cai a luz na cidade Vindo ao dia do lugar E o dia vai fora Vindo pra lugar Não sentia fome Não sentia frio Sentado num canto de um quarto vazio Quando a chuva cai Meus dois mais solitários Lembre-se que sempre Estarei aqui Sombras e pensamentos De um sonho só A esperança Nas paredes Não sentia fome Estarei aqui Quando a chuva cai Nas dois mais solitários E arraso Lembre-se que sempre Se virou Se virou e alcançou o céu Se virou e alcançou o céu E a última estrela Nada deixava Nada deixava passar No sentimento de um sonho só E o dia vai fora E o milagre E o dia vai fora 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 Grande, Tony! Tudo bem? Você está aí no Rio, Tony? Obrigada! Botou o textão ali, Tony! Deixa eu ver se eu consigo abrir o seu texto Porque esse cara aqui Ele não me obedece Luta musical, bom final de semana pra nós É isso aí, Tony, um beijão pra você Deixa eu ver se eu lembro o N Você sabe que N é uma música que eu adoro Canto sempre, né, você sabe Mas Eu não sei, eu andei esquecendo uma parte dela Vou tentar fazer direitinho E agora o que eu vou fazer Se teus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol de vez E agora eu não posso te esquecer Se o teu cheiro ainda está no travesseiro Seu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você me torne Pra que eu possa te abraçar E te veja De novo E agora o meu passo sem te ver Se o teu nome está gravado no meu braço com você E os nossos nomes que tem o N como eu E agora eu não posso te esquecer Se o teu corpo ainda guarda o meu prazer E o teu corpo está moldado com Deus Espero que o teu compasse Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você me torne Pra que eu possa te abraçar E te abraçar E te abraçar De novo E aí que foi Então, às vezes a pessoa fala Mas como é que você não sabe? Você cantou na live então É que eu cantei porque foi pedido E assim, o que que acontece? Quando começaram as lives todas Aquele negócio da pandemia e tudo Eu tinha acabado de sair dos palcos Então eu fazia show direto Fazia eventos corporativos Nem que não fosse todo dia Mas eu fazia duas vezes por semana Três vezes por semana Teve época da minha vida Que eu fazia show de quarta a domingo E domingo fazia dois Então assim, a gente Tinha uma vida muito ativa na noite E aí as músicas estavam fresquinhas na cabeça E agora eu tenho lá Umas mil músicas na cabeça Mas o lance é Esquece a letra Às vezes um acorde Às vezes alguma coisinha aqui Um detalhe do arranjo E é por isso que às vezes eu falo Ah, esqueci Mas é por isso Porque eu estou um pouco destreinada da noite Mas as músicas eu lembro Algumas esqueço Flores e lendas de Glaupiva Entra lá na minha rede social Na plataforma Glaupiva Coloca Glaupiva lá na sua playlist Beleza? E aí você vai ter um monte de música legal Flores e lendas Vamos lá Música Música Certas histórias Nos remetem a lindas Música Certos amores Se confundem com sonhos Música Duendes e fadas Dançam com as melodias Música E as pequenas histórias Estrelas nos fazem cantar Pra nos lembrar Estrelas e versos E trevos da sorte Música Ensaios de beijos De madia Esperando o dia Desvendendo os amores Música Estrelas e versos Estrelas e versos Estrelas e versos E trevos da sorte Música Ensaios de beijos Ensaios de beijos No silêncio Da noite No silêncio No silêncio No silêncio Música 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 Um mundo cheio de magia esperando o dia, desvendando os amores Bailam as borboletas do céu Pra sentir na floresta o amor Bailam as borboletas do céu Pra sentir na floresta o amor Flores e lendas de Glaupiva! Gente, tem uma novidade pra vocês Pra quem mora aqui pertinho e quer ver um show, assim, presencial Dia 11 de junho eu vou estar fazendo um show Mas assim, eu sou participante de um projeto Eu participei de um projeto de um disco, de um CD Que chama Cantos e Encantos Um projeto da Prefeitura de Santo André Idealizado por quatro compositores São dois poetas, o Zo e a Jurema, daqui de Santo André E mais dois compositores, que são o Edu Guerra e o Rui Ferreira Que por sinal também é meu parceiro de composição em algumas músicas Essas quatro pessoas se uniram pra fazer um CD Então tinham as poesias E aí, esses dois compositores fizeram as melodias E aí saíram 14 músicas dessas 14 poesias Boa noite, Deval, Zagretão, um beijo pra você E dessas 14 músicas, então, 14 cantores cantaram E eu fui uma das cantoras daqui de Santo André convidada, né? Então tem Kleber Albuquerque, tem a Gisele, tem a Priscila Nossa, tem muitos cantores, que eu não vou lembrar agora os nomes todos Que são cantores daqui de Santo André Ótimos cantores, pessoas Pessoas excepcionais Todos os artistas que não têm um renome Mas que são artistas tão bons quanto E nós, então, fomos chamados O ano passado foi metade do CD Foi feito o ano passado Num show pra TV Sesc Porque ainda por conta da pandemia Não podia abrir ao público Mas a partir de agora, né? Já tá tudo aberto Então eles convidaram a gente O pessoal que ficou ainda pra fazer Eles convidaram a gente pra fazer um show Onde eu vou cantar cinco músicas Porque não foi metade-metade, né? Me parece que foram dez que participaram do outro show E aí eles deixaram a gente pra fazer agora E eu vou cantar cinco músicas, né? Duas inteiras e mais três músicas com participação Mas é isso, então eu convido vocês Vai ser dia 11 de junho no Sesc Santo André Todas as informações você deve pegar na revista do Sesc Na revista online, né? Então o Sesc, obviamente, vai colocar toda a programação no site, né? Na revista, que eles têm aquela revista online deles E aí você vai ver lá O projeto Cantos e Encantos Não fala nada de prefeitura, nada Mas é um projeto chamado Cantos e Encantos Que vai ser no dia 11 Então esse projeto Talvez vocês nem vejam o meu nome lá Ou talvez sim Não sei se eles vão colocar lá na sinopse e tal Mas é isso Vamos ser acompanhados por músicos, né? E eu não vou nem tocar Nem me contratar a tocadora Contratar só a cantora, né? Então você só vai cantar Então vamos lá Vou cantar Vou fazer cinco músicas pra esse show lindo que vai ser E por isso Se você estiver aqui, Santo André Aí você quiser assistir Se estiver pertinho É só chegar Eu não sei questão de ingresso Ainda não sei nada Sobre nem o horário Deve ser umas sete ou oito horas da noite, né? Mas eu não sei o horário Ainda porque não passaram pra gente o horário certinho E também não sei o valor, né? E... Então, eu não sei se vai ser no teatro Ou se vai ser lá na lanchonete Não sei também Mas acredito que seja no teatro Por causa da quantidade de músicos E por causa do projeto mesmo e tal Acredito que seja no teatro Mas como eu disse Eu não tenho todas as informações Porque o show não é meu, né? Então, quando o show é meu A gente já tem as informações Já faz tudo Já tudo certinho Como eles ficaram de Passar as informações pra gente A partir do dia primeiro, né? Por conta que, às vezes, o SESC muda a data, né? Tem essa coisa de Algum documento não tá pronto E aí eles acabam mudando Passa pra outro mês Mas agora parece que a documentação já tá pronta Mas os detalhes mesmo Vocês vão saber Na revista SESC SESC Santo André Dia 11 de junho, beleza? É isso aí, então Gente, eu vou Então, pra quem não Pra quem não entrou nas minhas lives Hoje eu quero colocar Aqui em especial O nome do Theo Coach, né? Que tá na UTI A mãe dele que tá ao vivo com a gente aqui E ele tá escutando Um beijão pra você, viu, Theo? Quero colocar também O nome da Maria Elisabeth da Silva Também da Márcia Banff E pra todas as pessoas Que estão adoentadas E que precisam de uma luz Pra que a gente possa enviar essa luz Que a gente seja um canal de luz Pra enviar E pra gente mesmo Que receba E que a gente faça Essa corrente de oração E que a gente troque Essa luz E essa fé Né? Em Deus Pra que a gente possa Se sentir acolhido Pela luz divina Então, eu vou pedir pra que você Se você acredita, né? Que neste momento Deus vai colocar Na sua água O seu remédio Então você pode até pegar Um copo de água Acredita que é Deus Que tá colocando isso Toda essa bênção, né? Esse remédio No seu copo de água Porque a gente fazendo isso A gente acredita E aí o que a gente acredita É feito através de Deus A força divina Então vamos começar O momento de oração Agradeço muito vocês Pela presença E vamos começar O nosso momento de oração Convido vocês A orar comigo A fazermos uma Uma Reflexão aqui Em Deus Porque eu acredito que Tudo que a gente Pede pra Deus Deus vai analisar E vai ver aquilo Que a gente Necessita naquele momento E Ele vai fazer O melhor pra nós Então Te convido A orar E a estar junto Antes Eu vou abrir aqui Aleatoriamente Uma mensagem dos anjos Que é um livro Que me acompanha Há muitos anos Então O que que os anjos Têm Pra falar pra nós Hoje Vamos lá O ser compassivo O anjo da compaixão O ser compassivo Compreende o outro Dentro de si mesmo Com uma energia Com uma energia E atitude Positivas Atraindo a presença Da luz Que revela a verdade E o amor Que transforma E cura Ser compassivo É ser igual E estar unido Ao outro Como a si mesmo Eu e você Somos um Senhor Eu sei Que é teu Este lugar Todos querem Te adorar Toma Tua direção Se eu venho Santo Espírito Os espaços Preencher Reverência Sua voz Vamos fazer Podes reinar Senhor Jesus Oh sim O teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber Que estás Presente Aqui Reina Senhor Neste lugar Visita Cada irmão Oh meu Senhor Dá-lhe paz Inteiro E razões Pra te Louvar Desfaz Todas Tristezas Incertezas Desamor Glorifica O teu nome Oh meu Senhor Pode Reinar Senhor Jesus Oh sim O teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber Que estás Presente Aqui Reina Senhor Neste lugar Se de Penate E Cristina Mandeli Que Deus Coloque A cura No coração De cada um Deus abençoe Nossa família Deus abençoe Nossos amigos Deus abençoe E ilumine A mente De todos Nossos governantes Para que tenham Piedade Compaixão De todos Aqueles Que precisam Delas De todos Aqueles Que precisam Do seu apoio Como governante Que o Senhor Deus tenha Piedade De todos Nós Que sejamos Banhados Por tua luz Que uma chuva Crística Caia sobre Nossas cabeças Neste momento Que o Senhor Jesus Com toda Tua misericórdia E luz Tenha toda Misericórdia De todos Nossos pecados De todos Nossos pensamentos E rônios Que a gente Que a gente Possa ter Um dia Perdão De Deus Deus Está aqui Neste momento Tua presença É real Em meu viver Entregue Sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar Você Deus te trouxe Aqui Para aliviar O seu sofrimento É ele Autor Da fé Do princípio Ao fim De todos Seus Trumentos E ainda Se vier Noite Traiçoeira Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo O mundo Pode até Fazer Você Chorar Mas Deus Te quer Sorrindo E ainda Se vier Noite Traiçoeira Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo O mundo O mundo Pode até Fazer Você Chorar Mas Deus Te quer Sorrindo Eis Vem aqui Tantas fraquezas Diante da Tua Grandeza O que se vê O coração Sente O corpo Reclama Minha alma Não mente Sonda Agora Esse coração Veja Senhor Se não Tenho Fazão Mas eu Não quero Ser tão Racional Espírito Santo Pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Espírito Santo Mora em mim O meu coração É o Teu lugar Faça morada Eu Te convido Nunca mais Me deixar aqui Faça morada Em mim Faça morada Em mim Faça morada Em mim Em mim Eis-me aqui Tantas fraquezas Diante da Tua Grandeza O que se vê O coração Sente O corpo Responde Minha alma Não mente Sonda Agora Esse coração Veja Senhor Se não Tenho Razão Mas eu Não quero Ser tão Racional Espírito Santo Pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração É o Teu lugar Faça morada Eu Te convido Nunca mais Me deixar aqui Faça morada Em mim Faça morada Em mim Faça morada Pai nosso Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o Vosso nome Venha a nós O Vosso reino Seja feita A Vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes cair Em tentação Mas livrai-nos De tudo mal Amém Com o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra Te ver Senhor Olhar para Ti E chamar Sua atenção Para mim Eu preciso de Ti Senhor Eu preciso de Ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá Tua paz Lá no todo Pra Te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Saura todas as feridas Me ensina a Ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Amém Deus É Tua a minha vida Deus Transforma a minha vida Deus Me mostra o caminho Deus Me ensina como devo agir Não quero mais ser pecador Eu quero ser um vencedor Pra Ti Deus Sou fraco Mas se o Senhor Me dar a Tua mão Meu Deus Eu luto pra expulsar a dor De mim Deus Eu te imploro pelo Teu perdão Me envolve com o Teu amor Eu juro o meu coração É Teu Deus 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 Obrigada, gente, por mais essa live Por mais a sua companhia Que Deus abençoe a vida de vocês Todos esses dias E que vocês, aquele que puder Estar no dia 11 No Sesc Santo André Eu vou ficar muito feliz E Uma ótima semana pra vocês Lembrando que essa semana Eu vou lançar a música Somos Um No Youtube Então se inscreva no canal Glaupivo Oficial Se inscreva no canal do Youtube Pra você conhecer a música nova Já gravada em estúdio Não só voz e violão Já gravada em estúdio E também Não esqueça de entrar no TikTok Fazer a sua inscrição lá E me seguir E conseguir também ver todos os vídeos Que eu tenho postado pra vocês Tá bom? Um beijão pra vocês Um ótimo mês E dia 25 de junho A gente se encontra aqui novamente Certo? Um beijo Fiquem com Deus Que eu tenho postado E a sua inscrição A gente se encontra aqui Inscreva-se Obrigado.